Salve família de superação, beleza? Mais um vídeo aí de Jonathan Gonçalves, mais uma entrega de cesta básica pessoal Ontem eu tive a surpresa de um rapaz me chamar e perguntar Você é o Jonathan? Eu falei, sou Aí contou um pouco da história dele, tá passando um pouco de dificuldade aí Então eu disse pra ele, vamos agir, vamos pra rua E estarei levando essa cesta básica amanhã cedo pra ele, beleza? Pra dar uma força pra ele e pra família aí O rapaz ele trabalha como um servente de pedreiro, ele faz todo tipo de trabalho Então na descrição eu vou deixar aí pra vocês poderem Quem puder ajudar ele, chamar ele pra fazer algum biquinho Eu vou deixar o telefone e na descrição vou deixar aí também o contato dele, tá bom? Vamos levar essa cesta básica aí pra ele Foi o que nós conseguimos recadar aí com a glória de Deus, né? E amanhã eu espero que ele fique muito feliz Então, se inscreva no canal Ativa o sininho E o principal, gente, explode o botão do jóia Até amanhã, gente Fala galera do Superação, beleza? Estamos aqui com o Austin, o rapaz que eu conheci naquele dia de ontem, certo? Opa, olha o sapo me derrubando aqui, ó Tá empurrando, carai Então, estamos aqui com o Austin, um batalhador aí no dia a dia Infelizmente aí, por causa da pandemia, né gente? Muita gente passando necessidade aí por causa do desemprego Mas existe as pessoas que podem sim dar uma força pra cada um que tá precisando Basta você querer fazer o bem pra outra pessoa Estamos aqui com uma pequena cesta básica aí que a gente vai fazer a entrega pra ele aí E Austin, de coração mesmo, tá? Você pode contar aí comigo, vou estar divulgando o seu trabalho no YouTube aí Aquelas pessoas que precisarem aí de pelo menos um pedreiro Pra carpinar, trabalhar na roça, pintor Qualquer tipo de trabalho, né Austin? Isso mesmo Ele tá disposto a fazer aí, ó Na descrição, vou deixar o contato dele aí Pra vocês entrarem em contato Pra poder dar uma pequena ajuda pra ele aí, beleza? Desde já agradeço vocês todos aí que estão inscritos no canal Se vocês não conhecem o canal, se inscrevam no canal, tá bom? Ativa o sininho aí pra receber todas as notificações E o principal, dá o joinha pra nós, né? O joinha é bem importante aí, gente Então, vou ficar com esse vídeo aqui Mais tarde, eu mando outro E até a próxima gravação aí, beleza? De coração, hein Austin? Valeu, obrigado Tamo junto Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau E aí